Passou verão, porra, mas tem um birutão no paredão, caralho, e aracazu, caralho, que tá ligado, tá ligado Mas a gente gosta de ver as meninas, não é as meninas dançando? Eu gosto de ver as meninas, eu gosto de ver as meninas, vida E eu também Aspa Tcheca no chão O birutão Se ligou, amigo bom, do nada aqui Chegou o verão, já passou, tá passando, chega um tempo de friozinho gostoso Mas não tem que deixar de escutar o birutão no paredão, caralho, e aracazu A gente gosta de ver as meninas dançando, vida, eu gosto de ver você metendo dança É Isso Aspa Tcheca no chão Vaz pra checa do chão Vaz pra checa, gostoso Vez pra checa, checa Vez pra checa, beijo, beijo, beijo No virudão E Aracaju, essas novinhas obedecem Tá ligado? Obedecem Do paredão, caralho, elas obedecem Quer ver, vida? Quer ver? Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Eita, porra! Moral Produções Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce É, bacia, bacia, ó Hoje a gente tá na Aracaju, você tá no paredão? Vai chegar na novinha, já em vindo o pretexto, vida Hoje é seu aniversário É do BBB Hoje é seu aniversário? Ela vai falar mentira, né? É, pergunta se é aniversário Já puxei assunto Você Não é não, vamos fingir que seja, né? É, é vatapá É caruru É vatapá É caruru É vatapá É vatapá É caruru É caruru É vatapá É caruru Eu quero comer Eu quero comer Eu quero comer Seu 풀 Seu solo Seu ful Seu ful Eu quero comer Seu ful Eu quero comer Seum ful Eu quero comer Seu sel Mexosa Mesmo É o bolo É o bolo É o bolo Bagote é massa Essa porra, eu quero comer seu, eita porra Seu ful, seu ful, seu ful, seu ful, seu ful, seu ful, meu nordeste gosta, tá ligado? Entendeu, vida? É seu aniversário hoje? Então vamos fingir que seja, tá? Parabéns. Tem bolo? Quer um pedacinho. Eu quero comer, eu quero comer, seu ful, 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 seu ful Tô em Aracazu, caralho É o birutão É a invasão Tá ligado? Tá ligado? É o paredão É o paredão Eu gosto de ver as meninas de vestidinho Eu também De vestidinho Tá ligado, nego bom? Vai, vida, vai Raspa a tcheca no chão No chão Raspa a tcheca no chão No chão No chão Raspa a tcheca no chão No chão Raspa a tcheca no chão No chão Raspa a tcheca no chão Vai empurrada Vai, delícia No chão すpa Colchão Raspa a tcheca no chão No chão Mas você não é o pilutão Do paredão Com essa novinha me obedece Me obedece Eu fico doido, porra, que ela só obedece Pior que ela faz o que a gente manda, porra Aí é gostoso, quer ver, vida, quer ver? Desce, 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 desce É pra canção É, é, é Isso Gostosa, delícia Desce, 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 desce É, é, é É, é É, é Viagem, viagem É vatapá É caruru Parabéns, vida, parabéns, mas eu quero bolo É, é, eu quero bolo Quero bolo Eu quero comer Eu quero comer Eu quero comer Seu Seu Eu quero comer Eu quero ver Eu quero comer Não!